Hoje vamos fazer um vídeo diferente, hoje vamos fazer 20 compras aqui nesse mercado. Pegam o carrinho na ajuda e a entrada é para lá. Hoje vamos fazer compras juntos, olha que bonitinho aqui o conjunto de quem quer, de Frozen, né? Vamos lá fazer compras aqui, isso aqui já está quase fechando, em vez de eu ficar mostrando o que eu comprei, vamos juntos hoje agora fazer compras comigo. Esse mercado é gigantão, é um mercado americano, o que a gente chama aqui de coquete, o que isso quer, Duda? E até chegar a comida tem um monte dessas coisas vendendo lá, vira para cá, Duda, vamos lá já, as frutas. Vamos pegar a banana, pega duas bananas, não tem mais amarelo? Então vai, pega. Uva, duas bananas, pão, 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 cadê esse pão não? Porque esse é o de milho, vocês não gostam. Cadê o pão com a minha? Esse aqui. Pão, dois. Um, dois, isso aqui que parece a bócrina, e agora os salados já lavadinhos, parece salada lavada. Nossa, esse aqui é bem gelado. É um todo salado que a gente sempre compra. Pelos morangos, e estou procurando a salada e não tem, tem pimentão, pimentão, pepina, a manchara falou que o pepino daqui é melhor, então vou levar também um pepino. Deixa eu ver o que está mais bonito. O pepino é aqui, ali? Não, não, esse aqui é igual abobrinha, outra coisa. Esse aí, também é igual. A salada está aqui do lado de fora. Vamos ver a salada. Você vai querer comer aquilo? Vai querer. Vai ser... Agora vamos para as carnes. Comprar essas carnes que é bem cortadinhas, ó. Você vai aos frangos. Comprar bife também. Comprar o bife. Agora você precisa de carne noivo. Vou levar duas pizzas. Você pega aí do... Pensa pega aí do... Igual, né? A pizza aqui é bem gostosa. Também só tem três variações. Essa, o queijo e... Um pouquinho mais. agora vamos pegar a água, copa só, coloca esse em cima, peguei a água também já agora vamos lá para as partes congeladas, vou colocar aqui para a piscada, vou colocar a piscada em 2kg esse smile o que que é? o que que é isso aqui, purê? esse é purê, pega um purê do esse aqui é bom e é gostoso vazio tem bastante coisa aqui, pizza, croquete, até cá comprei um desse aqui comprei um cereal, vai que era um, para 300 ou mais barato isso, de chocolate mesmo, mostra o tamanho da caixa coloca aqui mas essa é granola né, esse é esse aqui, que vem 2 vamos comprar arroz, 10kg, pode colocar aqui em cima mesmo comprinha do mês vou comprar uma ricota, vamos ver se é bom, primeira vez estou comprando esse, que é a parte de queijo guarda aí Du, aqui requeijo também está baratinho para comer com pão a Duda já cansou vamos vamos vai fechar aqui já tem umas carnes temperadas também este e este aqui não é coxinha temperada outro é uns bifinhos aqui ó de porco esta aqui vendendo a escola já viemos da escola direto então esta aqui é a nossa comprinha porque a Duda veio correndo, porque ela queria vir aqui na parte dos doces, pipoca mas esse aqui é japonês esse aqui é bom, mas está muito caro antes era bem barato, aqui aumentou bastante as coisas chocolate vamos lá, vai comprar coisa japonesa, comprando a mais japonesa essas barras aqui essas barras aqui essas barras aqui NN vou dar uma barra não tem um chocolate bom? não tem um chocolate bom? não tem um chocolate bom? é pede coisa que todo mundo vai comer né porque vem bastante mas é esse que vende na loja japonesa compra na loja japonesa não precisa vir até aqui e comprar tomar café a nossa comprinha vai ser isso mesmo tem pão tem ricopa a minha pipoca voltou mas eu tenho um monte de pipoca lá eu comprei essa da marca aqui olha esse aqui barrinha de cereal barrinha de cereal vamos apagar agora onde vai colocar aqui pra mim? aqui olha esse aqui 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 esse aqui aqui tá aqui Aqui eu sempre vou deixar de dar essa parte. Não, não, não. Eu não vou deixar de ir aqui mais. Vou deixar de comprar um pouco mais. Vou deixar de comprar um pouco mais. Vou deixar de comprar um pouco. Vou deixar de comprar um pouco. Não, só comprar de um pouco. Agora já estamos saindo da loja com a comprinha. Aqui eu não tenho essa compra. Vou ter que envelhar tudo. Então resolvi gravar aqui. Vai ficar um jeito diferente de mostrar a compra. E vocês vão ser um pouco mais dentro da loja. Então é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo. Eu prefiro o outro. Se inscreva aí embaixo. E não deixa de dar seu like. Agora eu vou ter que guardar tudo isso no carro. Beijos e bye.